E aí galera, tudo bem? Saudações, tudo na paz, né? Tudo na tranquilidade, é isso aí, todo mundo estudando, todo mundo fazendo as atividades aí, exercitando conhecimento, é desse jeito mesmo, não desistir, não se desanimar, força dos estudos, é aí que vai dar tudo certo, tá bem? Você está comigo, Marcelo Galvão, e a aula de hoje é História, e o tema é Montagem do Tempo, quer dizer que a gente vai falar sobre a questão oral, é isso aí, nós vamos falar sobre o tempo, aquilo que você, por mais que você tenha, que você não consegue controlar, ele passa por ti, ou você passa por ele, certo? Então é dessa forma que você tem que pensar, então não deixe o tempo passar por você, certo? Vai junto com ele, siga, estude, que vai dar tudo certo, tranquilo? Só não esquece de dar aquele like na aula, se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, tá bom? Vamos lá! Beijão para você que está acompanhando as aulas aí, na madrugada, né? Tem gente que está vendo essa aula de madrugada, né? Duas horas da manhã, não é o seu horário, mas beijão para você que está firme e forte nos estudos, sabe? Beijão, vem comigo! O calendário ocidental, então nós vamos começar a aula falando nessa questão do calendário, beleza? Então, basicamente, eu coloquei dois calendários aqui, mas é claro que o calendário é muito subjetivo, tá? Dependendo da sociedade que você estriga, os calendários, eles são variáveis, eles podem mudar. Então, a gente tem o calendário festão, o calendário zedeu, tem o calendário chinês, é chinês, ok? O calendário indígena, o calendário maia, asteca, vários tipos de calendário aí citando para você, ok? Por quê? O calendário é uma forma de se contar tempo, né? Você tem uma noção em que ponto você está, é para isso que serve o calendário, ok? Então, vamos lá, vamos falar desses dois calendários aqui. São mais juais? Bom, creio que o mais jual, essa esfera global aí, não paga muito. Não, lembra disso. Não é o calendário correto, não é o calendário correto, tá? Parâmetro, ok? É o calendário precuriano, olha aí, onde você deve conhecer ele, por esse nomezinho aqui, ó, o calendário cristão, porque o marco inicial dele, é isso aí, o marco inicial. O que é isso, Marcelo? O que é marco inicial? É aquilo que vai dar para o início, é a base do calendário, é a referência, é o pontapé inicial daquele calendário. O que é isso? Tá? Vamos lá. Qual foi o pontapé? Nascimento de Cristo. Beleza? Olha ali, tá? O nascimento de Cristo, então, vai ser essa base aí do calendário, certo? Então, você vai pensar nisso. O calendário cristão, o gregoriano, que é o mais usual aí na esfera global, tá? Ele, esse calendário, sim, ele é chamado gregoriano também. Por quê? Porque o Papa Gregório, olha aí, o Papa Gregório, 13, tá? Não esquece desse detalhe, tá? No século XVI, oficializou o calendário. Então, olha a concepção aqui, ó. Era um Papa, certo? A Igreja Católica, né? Tinha muita influência, embora as coisas estavam começando a mudar ali no século XVI com relação à Igreja, mas ela estabilizou um calendário ainda, utilizando de quê? Do seu poder, da sua influência dentro da cultura europeia, né? A gente ainda estava aí caminhando, vivenciando esses momentos aí dentro da sociedade, tá? Que sociedade aqui? Na Europa, tá? Na Europa estava trilhando em outros caminhos, né? Outra mentalidade, ok? A Europa estava fervilhando aí no século XVI, por quê? Estavam surgindo outras religiões, outras igrejas, né? Estavam surgindo outras igrejas cristãs, a Igreja Católica, ainda com o seu poder, conseguiu oficializar, tá? Esse calendário que foi conhecido como calendário cristão, como calendário gregoriano, que atualmente você está no 2020. Lembra disso, a gente tem uma base, um mapa inicial, um ponto aqui, ó. É esse aqui. Ok? O nascimento de Cristo. Tranquilo? Outro calendário aqui bacana para a gente lembrar é o calendário islâmico, certo? Que calendário é esse? É aquele que é seguido por uns adeptos da religião conhecida como islamismo, o islã. Ou também eles são conhecidos como maometanos. É isso aí? Maometanos? Exatamente, né? Os muçulmanos, correto? Os maometanos, por quê? Porque eles são discípulos, seguidores. É isso aí, seguidores de quem? De Maomet. Lembra desse cara aí? Lembra desse nome, tá? Maomet, então, fundador da religião islâmica. Você era um profeta do islã, tá? Um islã que, em si, só a palavra islã, quer dizer, submissão. Submissão a quem? Alá, a Deus. Para os islâmicos, certo? Alá, Deus na religião islâmica. Islâmica e Maomet, o seu profeta, certo? Então, dois polos aqui diferentes. Você vai ter, de um lado, a religião cristã, o cristianismo, né? Tendo a sua influência, tendo o seu poder dentro e montando um calendário, né? Institucionalizando o calendário. E, do outro lado, você vai ter também a religião islâmica. Institucionalizando o quê? Um calendário próprio para esse povo. Pessoal, galera, vem comigo aqui, ó. O calendário islâmico. O que eu quero que você veja aqui? Você viu esse nomezinho, né? Anotou esse aqui, né? Deu para anotar? Ainda não? Calma aí, que eu vou já te dar um tempinho para te anotar esse aí, certo? Aqui, ó. Égira. O que é a Égira? A Égira é o marco inicial. É isso aí, ó. Assim como o cristianismo tem o marco inicial no seu calendário, que é o acidente de Cristo, a Égira também vai ter o marco inicial, tá? Qual é o marco inicial aqui, professor? O seguinte, ó. O marco inicial aqui é o quê? É a fuga de Maomé. É a fuga de Maomé. Tá? De Meca, uma cidade do Oriente Médio, para Medina, outra cidade, né? Certo? Que Medina significa cidade do profeta, ok? Ela tinha outra nomenclatura anterior. E a partir do momento que Maomé começa a decidir lá, que ano ocorreu isso? Ah, isso ali, né? Você estava se perguntando isso aí, né? 622, o quê? A era cristão, olha como eu falei. O que eu disse, olha, a gente vai ter o calendário ocidental, o calendário gregoriano, como parâmetro para a gente adentrar nos outros calendários, certo? Então, você vai pensar nesse detalhe aí, ok? Então, no ano de 622, na Maomé, é claro, as pregações de Maomé começam bem anterior a isso, as revelações que ele teve dentro da religião islâmica. Depois, eu creio que eu vou gravar um vídeo só para falar de religião islâmica para você, mas, para você ter uma ideia, olha aqui, olha, Maomé, esse confeta, criador da religião islâmica, certo? Esse cara aqui, ele começa suas pregações bem antes, tá? Do ano de 622. Por que que ele vai fugir? Porque na cidade de Meca, o grande centro religioso do islã, na Arábia, o que que ocorreu? Ele foi perseguido, porque ele teve que sair de uma cidade para uma cidade. Em Medina, ele teve uma aceitação melhor, ele teve uma aceitação bem mais interessante, tanto que ele consegue ser governador da cidade, né? O líder, além de líder religioso, líder político daquela cidade, ele retorna a Meca que consegue, a partir daí, instituir a religião, o quê? Monoteísta. É isso aí, tá? A religião islâmica também é uma religião monoteísta, assim como o judaísmo, assim também como o cristianismo, tá? Então, Will, deu para a gente ter uma noção? Cada... Por que que eu coloquei essas duas calidades? Porque esses povos, eles estão sempre na mídia, de uma certa forma ou outra, não é? O cristianismo, porque a gente vivencia a maior parte aí da sociedade. E o islã está sempre em voga na mídia mundial, não é? De uma forma benéfica, ou de uma forma não tão bem vista pelos outros companheiros, não é? Pelas outras pessoas. Então, como é que se dá essa contagem? Então, nossa, é o seguinte, os inibidos, principalmente na Idade Moderna, o que eles fizeram? Eles veram o que precisavam de uma divisão da história, uma melhor compreensão da história mundial, o que eles pensavam? Detalhe, moleque, esses inibidos pensaram o seguinte, olha, vamos dividir isso aqui para ficar uma compreensão mais interessante, beleza? Então, eles pegaram o tempo, lembrando, ó, isso aqui, ó, eu não estou dizendo que isso aqui é o reto, eu não estou dizendo que só isso aqui é o certo, por quê? Porque cada povo, cada, olha aí, ó, cada povo também tem a sua própria forma de contar o tempo, tem, ok? Tem a sua própria concepção de construção temporal, mas esse é um outro detalhe para um outro momento. Mas, no momento, eu quero que você se atende ao quê? A divisão, chamada a divisão tradicional da história. É isso aí. Para que isso? Porque isso vai precisar dos seus seletivos futuros que você vai fazer, né? Eu chego lá, você vai precisar disso, você não precisa ter essa compreensão, certo? Pré-história, antiguidade, idade antiga, melhor antiguidade, soa bem mais interessante, né? Idade média, também conhecido como período medieval, ou medievo, um nome diferente. A idade moderna e a idade contemporânea. Então, vamos lá. Pessoal, a pré-história, nós até nos vídeos anteriores a gente está falando muito bem disso, né? A pré-história, eu até falei para ti, que ela se divide em quê? Período paleolítico, período neolítico, dois períodos aí bem extensos que contém também as suas subdivisões. Mas, lembra, pré-história é tudo aquilo, ó, lema, quem fez essa divisão, né? Os indivíduos que estavam dentro da idade moderna. Então, o que eles pensavam, dessa forma, eles se achavam além daquilo mesmo. Então, a pré-história é tudo aquilo, segundo a concepção, tá? A divisão é tudo aquilo que viria antes da escrita. Por quê? No século XVIII, os indivíduos pensavam que a escrita, o que era escrita era aquela história. Mas a história, ela vai muito além disso. Ela é um campo maior, porque ela é bem subjetiva, certo? A história pode ser oral, a história pode ser visual, não é isso? Não? A história pode ser de várias formas. Então, você pode construir história através da história oral, da historiografia oral. É isso aí, através de... você pode contar uma história de um povo, através de imagens, de quadros, pode. E não necessariamente ser escrito. Mas, nesse momento, você precisa lembrar disso. A questão, aqui é tradicional, certo? Esse momento, então, o que viria antes da escrita desenvolvida pelos ceméritos, eu volto aí mais ou menos, 4 mil antes de Cristo, era a pré-história. Então, entre esse período, entre o período de 4 mil antes de Cristo, até 476, ficou conhecido como o quê? Como Antiguidade, a Idade Antiga. Exatamente, tá? Exatamente, esse período aí. Pessoal, o que vai marcar, então, a Antiguidade, esse fim da Antiguidade? Vou colocar para a gente aqui, ó. Queda do Império Romano. Queda do Império Romano. Vamos ler aí, ó. O Ocidente. Ok? Bom, de 176, alguns povos carros invadiram o Romano, a parte ocidental, e a partir daí, o Império Romano, e tem início o quê? O período chamado Idade Média, certo? A Idade Média, então, vem de 476 a 1453. É isso aí. 1453. Então, esse período aqui, ó, eu conheci como o quê? Idade Média. É isso aí. Ora, o que vai marcar o fim da Idade Média, professor? Fala aí para mim. O que vai marcar esse término da Idade Média? Isso aqui, ó. A queda também, de novo, é a queda do Império Romano do Ocidente. Isso aqui. Estranho, então. Do Oriente, aqui. Do Ocidente, lá em cima. Do Oriente, aqui. É, sempre isso. Ou, simplesmente, a invasão ou queda de Constantinopla, né? A invasão dos turcos à cidade de Constantinopla, na Turquia. Ok? Conhecida como Istantul. Então, essa queda do Império Romano do Ocidente, a invasão dos turcos, é que vai marcar esse fim da Idade Média. E, entre o período de 1453 e 1789, nós vamos vivenciar a chamada o quê? Idade Moderna. Beleza, tá? A Idade Moderna. Professor, é o seguinte, o que vai marcar o fim da Idade Moderna? Fala aí pra mim um episódio chamado Revolução Francesa, tá? Então, a Revolução Francesa... Revolução Francesa, 1789, vai marcar o fim da Idade Moderna. Início da chamada Idade Contemporânea. Por que os três continhos aqui? Porque ela se perdura, hein? Não tem uma nomenclatura além do momento. Até agora, 2020, tá? Não tem uma nomenclatura falando, ou dizendo que a gente tem que mudar. Não tem coisa no dia atual, né? É o momento atual. Pegaram o esquema, ok? A pré-história, quando é que ela tem fim? Com a invenção da escrita, a criação da escrita. Qual o capatinho? A gente vai lembrar disso aqui, ó. Criação, a invenção, né? Tá? E escrita por quem? Em instrumento, lá na mesma ponta. Certo? Então, isso aqui vai marcar o fim da chamada pré-história. Pegaram o esquema, tá? Não esqueça de copiar isso aqui no teu caderno, tá? Faz os teus registros, o teu conhecimento, tá? Estamos juntos, a gente se vê na próxima aula, tá? Forte abraço, beijão, tchau, tchau! Tchau, tchau!